Todo mundo Mas você não acredita Quando eu digo que lhe quero E que sempre fui sincero Creia por favor E as palavras de carinho Eu lhe digo a toda hora Estou repetindo agora E não vou cansar Só espero que um dia Você creia que eu lhe adoro E às vezes até choro Por você chorar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo mundo sempre soube Que as palavras de carinho São um modo meu beijinho De desprovar o meu amor Mas você não acredita Quando eu digo que lhe quero E que sempre fui sincero Creia por favor E que sempre fui sincero